A cidade de Mossoró é um dos primeiros municípios do Rio Grande do Norte a transferir recursos para os artistas da Lei Paulo Gustavo. A Prefeitura de Mossoró efetivou nesta segunda-feira, dia 22, o repasse dos recursos referente à Lei Paulo Gustavo, disponibilizando aos artistas o valor de mais de um milhão e meio de reais. A Prefeitura de Mossoró depositando na conta de artistas, cordelistas, dançarinos, músicos, atores, atrizes, pessoas que fazem teatro, que fazem cultura na nossa cidade de Mossoró, que estão trabalhando, que são os fazedores de arte. São mais de um milhão e novecentos mil reais que a Prefeitura de Mossoró começa a depositar nas contas a partir de hoje. Só para ter ideia, são 150 projetos aprovados, classificados, depois da Prefeitura de Mossoró fazer todo o trabalho, desde editais, de seleção, de chamadas públicas. Fora um momento que a gente pegou, deu uma abertura a projetos com o projeto da Zona Rural, que até então tinha uma grande dificuldade de participar, porque as pessoas não tinham, às vezes, o conhecimento de como chegar, da documentação, aqueles que vivem nas regiões mais distantes, eles vão curter, a partir desse recurso, fazer o desenvolvimento dos seus projetos. Então a gente está bastante feliz. Dizer que a lei Maurício Oliveira, só para ter ideia, saiu em torno de 200 mil reais, que há muito tempo, antes da nossa gestão, não era efetivado. Hoje são mais de 400 mil reais. que a Prefeitura de Mossoró deposita nas contas também, para incrementar a todos os fazedores de arte e de cultura. A gente está feliz. O Conselho Municipal de Cultura aqui fez todo um trabalho para ver a transparência desse recurso. Está de forma pública, notória, para que todos tenham conhecimento, de fato, de como esses recursos estão sendo distribuídos.